Obrigada, quero deixar aqui, nós precisamos deixar registrado os grandes serviços prestados Jomar, vem cá Jomar, fica aqui com a gente aqui no cantinho Deixar aqui registrado os belos serviços prestados pelo nosso amigo Alexandro Alexandro vem fazendo um serviço diferenciado, assim como o Serafim fazia lá atrás, quando aqui esteve A gente deixa aqui registrado a diferença no atuar, a humildade, a simplicidade do nosso amigo capitão Alexandro Sarmento, até no lidar dele, com a família dele, com todos A capitania tem feito, agora mesmo nós tivemos aqui o assessor do governador, o Wilson Witzel E tivemos ali um problema sério com som alto de lanchas, tocando funk E imediatamente a capitania dos portos foi acionada E novamente, imediatamente, se fez cessar toda a baderna, toda a bagunça, imediatamente Então a Marinha, ela tem que sempre ser, sim, homenageada Isso aqui é uma singela homenagem, isso aqui não é nada Na verdade, do que vocês merecem, serem homenageados, serem presenteados Porque todas as medalhas seriam poucas por tudo que vocês fazem aqui na nossa cidade Com todas as dificuldades, Alexandro Que a gente sabe que você, que o corpo de bombeiro que aqui está Que a polícia militar, que a polícia civil, a guarda municipal, a guarda marítima, a defesa civil Então assim, e a Marinha, que é a capitania dos portos Ele faz uma diferença muito grande, não só em Cabo Frio, mas também em toda a nossa Tamoios Então eu, Patrícia Cardinô, deixo aqui essa singela homenagem Em nome do nosso Conselho Comunitário de Segurança Pública E também como presidente da Associação Comercial de Cabo Frio Porque o nosso comércio, ele precisa de um mar seguro Ele precisa de praias seguras Com todos os jetsquis, com todas as lanchas circulando sim Mas sempre seguindo todas as regras, todas as leis e todas as normas Cabíveis e necessárias da nossa cidade Meus parabéns, muito obrigada, que Deus me proteja sempre E eu peço aqui a presença também pra foto da sua esposa Nossa amiga sempre presente, que é a nossa querida E aqui tá entregue pra você, que eu vou pedir aqui Ao nosso amigo do Corpo de Bombeiro Pra me ajudar a fazer aqui a entrega também Que é um grande guerreiro do mar E a gente agora teve aí esse evento das escunas, né? Que teve esse problema sério no mar Então assim, peço aqui na frente A guarda marítima também aqui pra foto E a defesa civil aqui também Pra que a gente e o Corpo de Bombeiro Porque foi um momento bem tenso E vocês todos fizeram a sua parte na forma cabível Na forma necessária Mas com certeza fizeram o melhor de vocês Então em nome da população a gente agradece O melhor cabível que vocês sempre fazem, tá? Gente, vamos pra foto Tchau 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 Tchau